A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Avaliação que você faz aí do curso Juntamente com as alunas Olha, a avaliação é que elas Se desempenharam bastante Fizeram tudo que vocês viram ali na mesa Tudo foi feito pelos alunos Eles que colocaram a mão na massa E fizeram Nota 10 para os alunos Nota 10 E tem umas que já trabalham E vão continuar Com as coisas que aprenderam Vão estar continuando fazendo E aumentando a renda da família Agora vamos conversar com a Cirlei Representando o sindicato rural Cirlei de Oliveira Falando para ela As parcerias que o sindicato tem realizado aqui Dando oportunidade para as pessoas Terem uma melhor renda aí na sua casa Na sua propriedade E também na cidade, Cirlei Fala para nós Esse curso que acabou de encerrar aqui De planificação caseira Esse curso de planificação caseira É uma parceria do sindicato rural Com assistente social E o próximo curso que nós vamos ter Que é a Arquezenato com argila Que começa dia 5 de maio É uma parceria com a escola agrícola Então essa parceria tem dado muito certo Nos outros anos a gente também tem feito Parceria com assistente social Escola agrícola Com comunidades, associação de bairro E tem dado muito certo Então a gente esse ano Continuou com essa parceria O próximo curso portanto Será no colégio agrícola Exatamente, na escola agrícola As inscrições estão abertas Quem quiser já pode estar procurando A dona Inês Está na escola agrícola Haverá um curso também Para o distrito de Paranorte Sim, vai ter 3 cursos No distrito de Paranorte Em parceria com assistente social Vai ser doma Inseminação artificial E agente sanitário Em saúde animal As inscrições deverão acontecer Lá mesmo no distrito? Isso Nós vamos ver uma pessoa responsável Que provavelmente vai ser Da associação Para estar fazendo Efetuando essas inscrições Para nós Agora vamos conversar Com a secretária de assistência E promoção social A Ana G Ela esteve aqui degustando O que as alunas aprenderam Vamos saber dela A avaliação que ela faz Se os quitutos aqui Ficaram deliciosos A sua avaliação E essa parceria Também importante Para dar oportunidade Para as pessoas Obter um pouco mais de renda Na sua casa A avaliação que eu faço É excelente Porque eu acompanhei Durante a semana O curso Então foi assim Muito bom Provei de vários Vários pães Bolos Salgados Pizzas Tudo que diz respeito A panificação caseira Então a gente fez Um acompanhamento Durante a semana E vi que Foi assim O êxito foi alcançado Isso é motivo De muita alegria Quero agradecer O apoio Que nós tivemos Do prefeito Alcir Paulino Para que esse curso Tivesse Esse sucesso todo E que proporcionasse A esses 15 alunos A chance De aprimorar Sua atividade Ou ingressar nela Uma chance De incrementar A renda familiar Nota 10 Para as alunas Nota 10 Para as alunas